Vou pegar a seletiva e vou embora, hein, viado Mãe, papeta, senhoras Big man, big man, big man Caralho, nós tá tipo índio, os caras vindo ali Caralho, os índio chegou, viado Caralho, a tropa toda, maninha Que isso? Nós tá tipo índio, só curte o anal Nós tá tipo índio, só curte o anal O DJ da tribo mau, o orfão da tribo mau Ela vem jogando a bunda, nós só vai empurrando o pau O DJ da tribo mau, o orfão da tribo mau Ela vem jogando a bunda, nós só vai encostando o pau Passa, passa caralho Passa jogando a xereca Passa, passa caralho Passa jogando a xereca Passa jogando a xereca Passa jogando a xereca Joga menina rebola pra trás Joga menina rebola pra trás Na piroca, porra Na piroca do rapaz Joga menina rebola pra trás Joga menina rebola pra trás Na piroca, na piroca do rapaz Caralho, nós tá tipo índio, os caras vindo ali Caralho, os índios chegou, fodeu, vai ser raideral, mano Caralho, a tropa toda, maninha Que isso Nós tá tipo índio, só curte o anal O DJ da tribo mau, o orfão da tribo mau Ela vem jogando a bunda, nós só vai empurrando o pau O DJ da tribo mau, o orfão da tribo mau Ela vem jogando a bunda, nós só vai encostando o pau Ela vem jogando a bunda, ela vem jogando a bunda Ela vem jogando a bunda, nós só vai encostando o pau Joga a menina rebola pra trás, joga a menina rebola pra trás Na piroca, na piroca do rapaz Joga a menina rebola pra trás, menina rebola pra trás Na piroca, porra, na piroca do rapaz Joga a menina rebola pra trás, joga a menina rebola pra trás Na piroca, na piroca do rapaz Safadinha ela, safadinha